Música Oi gente! Oi gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal de receitas Dites e açucaradas Para quem não me conhece, muito prazer Eu sou a confeiteira Renata E no vídeo de hoje eu estarei ensinando A fazer uma sobremesa cremosa De ninho com morangos Então vamos começar a nossa receitinha Música Então com o fogo Ainda desligado Vou colocar na minha panela Duas caixas de leite condensado Duas caixas de creme de leite Uma xícara e meia Ou 10 colheres de sopa Ou 200 gramas De leite em pó Vou misturar bem Até não ficar nenhuma pelotinha Do leite em pó Agora que eu já misturei bem Não ficou nenhuma pelotinha Vou ligar em fogo médio E vou ficar mexendo Até começar a ferver Então pessoal Eu já estou mexendo aqui Por mais ou menos Uns 10 minutinhos Aí ele começou a ferver E começou a engrossar um pouco O ponto é de brigadeiro mole Então eu vou mexer mais um pouquinho Aqui Sem deixar ele desgrudar da panela Que não é ponto de brigadeiro firme É um ponto de brigadeiro mole Então eu vou mexer mais um pouquinho Aqui E já falo com vocês Então pessoal Mexi por mais 2 minutinhos Tá? E já deu ponto Já está bem grossinho Já deu ponto Agora eu vou desligar O meu fogo aqui Do fogão E vou passar para o recipiente Vou colocar um plástico por cima Para não criar película E vou levar para a geladeira Até esfriar bem E já já eu volto Agora que o meu creme branco Já está bem frio Deixa eu mostrar para vocês A textura dele Olha Bem cremoso Tá? E ele está gelado Agora eu posso misturar ele Com o meu chantilly Aqui eu tenho 200 ml de chantilly batido Aqui no canal Eu já tenho alguns vídeos Ensinando a fazer A bater o ponto correto Do chantilly De algumas marcas variadas Tá? Então eu vou deixar o link Aqui embaixo para vocês Na descrição desse vídeo E agora é só misturar O meu creme branco Com o chantilly E ir misturando Gente Aos poucos Se por acaso O seu creme Ficar muito duro Vocês podem estar Batendo na batedeira Tá? Sem problema nenhum Mas como o meu Está cremoso Eu posso fazer aqui Manualmente Então pessoal Essa travessa A medida dela É 21 por 21 Tá? É uma travessa quadrada E a altura É de 6 centímetros Coloquei um pouco De morango E pezinho Aqui nas laterais E picadinho Na parte de baixo E é só Passar o creme Para cá agora Vou levar Para a geladeira Para ficar bem firme E já já Eu volto com vocês Para dar continuidade E agora Que a minha sobremesa Já está bem firme Eu vou polvilhar Por cima Leite em pó E vou fazer Uma decoração Com morangos E olha Como ficou bonita A nossa sobremesa Cremosa De ninho Com morangos E aí está Mais um videozinho Para vocês Dessa vez Com uma receitinha Açucarada Fiquem com Deus Beijinho para todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau